Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje mostrando aqui que esse canal também fala de tecnologia, não é só Cloud Game. Apesar que o assunto de hoje também se encaixa muito bem em Cloud Game, né? Vai que você tá na estrada aí, tá viajando, tá pelo mundo e mesmo assim quer jogar em Cloud Game tranquilamente, né? Então é o seguinte, a Starlink lança planos de viagens no Brasil, o que quer dizer que agora eles têm essa anteninha aí que você tá vendo, né? E acaba trazendo aí uma mobilidade muito interessante pra todo mundo, é internet imóvel pra todo mundo e não é internet de celular, né? Pode ser que seja mais estável ou não, a gente já vai falar sobre as especificações. Mas pra quem não sabe, né? Talvez você não conheça ainda, Starlink é uma empresa do Elon Musk, né? O bilionário que comprou o Twitter recentemente, ele tem essa empresa aqui que são os satélites dele, né? Muitas pessoas até já avistaram alguns satélites passando no céu aí. E com esses satélites ele tá disponibilizando internet para o mundo inteiro. Inclusive tem esse site aqui, né? Que mostra todo o mapa de cobertura do mundo, né? E aqui a gente vê que tem os Estados Unidos quase completo aqui, né? O Canadá também quase completo. E o Brasil também, por incrível que pareça, o Brasil é atendido e atendido na alta capacidade. Então a cobertura dos satélites da Starlink é dividida em dois tipos, alta capacidade e baixa capacidade. Alta capacidade quer dizer que esse local aí pode ser atendido, vai ser sempre atendido com a maior taxa aí, né? A menor latência e a maior taxa de velocidade possível pelo serviço. E os locais onde tá escrito baixa capacidade, que também, incrivelmente, no Brasil não tem, né? Porque esse mais escuro aqui é onde não tem atualmente atendimento, né? Pela Starlink. Então você pode ver que parte do Mato Grosso aqui tá programado aí pro começo de 2023. Inclusive também aí o parte do Nordeste também pro final de 2022, mas talvez chegue ano que vem. Onde tá mais escuro, não tem cobertura. E no local aqui, onde tá alta capacidade, no azulzinho claro, tem cobertura em grande parte do Brasil. Então como eu tava falando, a baixa capacidade, eles dizem que em momentos de pico, né? Por exemplo, 8 horas da noite, né? 6 horas da noite, onde o pessoal tá todo em casa usando a internet, pode diminuir aí a tua velocidade, né? E a tua latência com o serviço. Atualmente no Brasil só temos alta capacidade, ainda bem. E na América Latina aqui, Santiago... Santiago não, o Chile, né? Todo o Chile aqui também tá coberto pela Starlink. Bom, eu tô trazendo esse conteúdo bem diferente aqui no nosso canal, né? A gente fala muito sobre Cloud Game, dessa vez eu tô falando sobre internet, né? Mas nada mais, nada menos do que a internet é o que move, né? O Cloud Game também. Então é interessante vocês saberem sobre isso. E se você puder, deixar o like vai fortalecer muito, porque talvez o YouTube não recomenda esse tipo de vídeo pra muitas pessoas, por ser um conteúdo bem diferente. Então eu vou explicar aqui como que funciona... Como que funciona esse plano viagens aí da Starlink. Até então tava disponível o plano residencial e comercial para o Brasil, né? Talvez nos outros mercados também. E eles lançaram agora então o plano viagens. E aí é que eles dizem o seguinte, né? Então, uso em movimento. A nova Starlink de alto desempenho plana permite que os usuários desfrutem internet de alta velocidade e baixa latência enquanto estão em movimento. Com um amplo campo de visão e recursos do GPS reforçados, a Starlink de alto desempenho plana pode se conectar a mais satélites, permitindo conectividade constante em movimento. O equipamento é projetado para uma instalação permanente em seu veículo e é resiliente em ambientes pesados. Então você pode colocar aí no seu caminhão, na sua van, né? No seu ônibus de viagem, né, cara? Você pode colocar em vários locais aí pra estar em movimento com essa antena aí da Starlink. Bem interessante. Cara, eu tô falando aqui, eu não tô sendo patrocinado pela Starlink, né? Então eu tô só explicando como funciona o todo o sistema aqui deles, tá? Aqui tem um ponto interessante, né? Então, trabalhe e jogue em locais remotos. A Starlink viajante é ideal para clientes que viajam para locais onde a conectividade não seja confiável ou completamente indisponível. Os usuários podem esperar internet de alta velocidade e baixa latência em áreas marcadas marcadas como alta capacidade, no caso do Brasil também tá marcado como alta capacidade. E velocidades notavelmente mais lentas durante horas de uso de pico em áreas marcadas como baixa capacidade, ou seja, onde tiver baixa capacidade, como em parte dos Estados Unidos, né? Você pode ter aí conexão mais lenta. Aí tem um ponto, outro ponto interessante também, pague a medida que você for. A Starlink viajante oferece a capacidade de pausar e reativar os serviços a qualquer momento e é cobrada em incrementos de um mês, permitindo que os usuários personalizem seu serviço de acordo com suas necessidades. Então, você pode pausar as mensalidades, né? E consequentemente pausar o uso como uma assinatura de qualquer servidor, uma Netflix, né? Você cancela, pausa, fica ali um mês, dois sem, depois você assina novamente e volta a utilizar. Claro que tem o custo da antena, né? E a gente já vai falar sobre esses custos aí. Aqui ele informa que é fácil de configurar, né? Então, tem um aplicativo no Android e no iOS que você pode baixar e aí facilita a configuração da Starlink. Bom, as especificações, então, né? São as seguintes. Então, tem os planos de serviço fixo e os planos de serviço móvel. O fixo é realmente aquele que você tem a antena fixa na sua casa, né? Ou fixa no seu local que você quiser e você não pode transportar, né? Está em movimento realmente como num carro, né? Ou como numa van. E o plano de serviço móvel é realmente esses planos aí que você pode colocar a antena no seu caminhão, na van, né? Em qualquer lugar. Para se locomover dentro dos limites ali onde tem o mapa de cobertura. Então, o plano móvel, né? Que é esse que a gente está falando aqui. Ele tem três tipos, né? Recreacional. Então, a latência é menor que 99. O que é razoável, né? Dependendo do que você for fazer, obviamente, se você for jogar em Cloud Gaming, vai ter a latência do serviço em si, né? Do Starlink. E a latência do serviço de Cloud. Então, pode ser que a sua latência para Cloud Gaming aumente muito, né? E aí, nos três tipos aqui, né? A latência é abaixo de 99. Pode ser de 1 até 99, né? O download aqui, então, seria de 5 a 50 MB no recreacional, no comercial de 40 a 220 MB e no premium de 60 a 250 MB. O upload esperado, né? Então, no recreacional é de 2 a 10 MB, comercial de 8 a 25 MB e premium de 10 a 30 MB. Não é muito, mas também, né? Para um serviço móvel, que com certeza vai ser melhor do que o 3G, 4G da operadora, é bem interessante. Agora, falando do fixo, então, eu tenho o pacote padrão, o pacote empresa e o pacote melhor esforço RV. Não sei exatamente o que é. Mas, o pacote padrão, né? A latência é de 25 a 50 MB, já é bem mais aceitável, inclusive, para Cloud Gaming. Lógico que, né? Não tenho como testar, não comprei a antena, então não tenho como saber como funciona. O pacote de empresa, a mesma coisa e o melhor esforço, a mesma coisa de latência. O download, o padrão é de 20 a 100 MB, para a empresa é de 40 a 220 MB e esse melhor esforço é de 5 a 50 MB, que é menos do que o padrão. Falando do upload, o padrão é de 5 a 15 MB de upload, o plano empresa é de 8 a 25 MB e o melhor esforço é de 2 a 10 MB. Então, se a gente considerar o padrão aqui, né? Você vai ter uma latência de 25 a 50 MB, download de 20 a 100 MB e o upload de 5 a 15 MB. Aí tem várias cláusulas aqui, né? Que, antes de assinar, é importante você ler. Bom, e aqui eu fiz uma simulação, né? Então, do valor que ficaria para entregar no meu endereço, né? Se fosse entregar. Então, o custo do serviço seria R$280,00 por mês, o que é um custo razoável, né? Se for comparar com o preço de algumas operadoras de internet, está até aqui dentro da margem, né? Aí tem esse custo de serviço também, que é R$77,00 por mês de imposto, né? Que aí dá uma subida legal no valor, né? Tem o custo do equipamento, né? Que é essa antena que está aqui, R$2.000,00. É um custo bem alto. E o imposto em cima dessa antena, em cima desse equipamento, que dá R$1.150,00. Então, devido aqui, se eu fosse comprar agora, eu iria pagar R$3.150,00 nesse momento. Lembrando que é mensal esses dois valores aqui. Então, R$280,00 mais R$77,00, teria que pagar todo mês para ter essa antena, essa internet funcionando. Então, se você mora em uma área rural, né? Mora no interior, um lugar que tem internet muito ruim, né? Internet via rádio. Isso para o caso da antena fixa. E para você que gosta de viajar o mundo, né? Ou está sempre na estrada, trabalha com caminhão, alguma coisa assim. Está aí essa opção aí. É uma forma de você ter internet aí. Claro que está fora da realidade de muita gente, né? Esse valor. Se fosse um preço barato aí, eu compraria para testar, para testar em Cloud Gaming. Mas o valor fica muito alto. Então, comenta aí o que você acha da internet, da Starlink. Na minha opinião, parece que é uma coisa que pode... Que é bem promissor aí para o futuro, né? Mas atualmente ainda é um pouco inacessível, né? Questão, principalmente, questão do valor. Mas ainda assim, para empresas e pessoas que viajam, pode ser interessante para algumas pessoas, para algum público. E outra coisa, né? Falando em Cloud Gaming, o serviço fixo, né? Aquela antena fixa que você não pode viajar. Me parece que a latência está boa, né? Está razoável aqui para utilizar em Cloud Gaming, né? Já o serviço móvel fica um pouco complicado. Me parece mais difícil de comportar aí o Cloud Gaming. Claro que só testando para saber como que funcionaria, né? Como que vai funcionar. Então é isso. Se puder deixar o like e um conteúdo bem diferente aí no canal, dá aquela fortalecida. Se inscreve no canal para continuar acompanhando, principalmente, novidades sobre Cloud Gaming. Tamo junto, valeu e até a próxima.